Vai pro mato, né? Tá colocando repelente. Com certeza. Quem não? Pro mato mais eu? Vai pro mato mais eu? Eu vou só olhar pra trabalhar. É? Só. E tu vai ser camisa? Cara, eu não vou pro sol de camisa não, velho. E tá quente o sol? Tá de manhã, menino. É de manhã. É de manhã, seis horas agora. Pois é. Já tá quente, tá? Eu sou. Tá pronto, meu filho, o café. Vai tomar, vai. Começou na frente de casa ele mesmo, tá? Depois ele vai pra ali, ó. Aquela frente ali todinha, vai limpar todinha ali. Ele botou o rinho de late ali, ó. Aqui ele já travou. Vai tomar o café. Bota lá o dedinho pra mim, né? Oxe, do que que eu trago, hein? Oxe. Mas, menino. Vamos tocar de lugar. Você vai tomar café no solquete, né? Ah. Não, eu quero que você tome café sentado. Não, não, eu quero que você to relaxar não. Relaxar é foder. Olha. É, tem que ficar aqui admirando o serviço dele. Tem que trazer o cafezinho pra ele trabalhar desse jeito aqui, minha gente. Tem que ajeitar. Tem que ajeitar, senão ele não trabalha não, viu? Aqui a gente mandou o rapaz fazer uma lajezinha aqui, minha gente, ó. Que a gente vai fazer a garagem nessa parte aqui. Aí, minha aguila tá limpando. Tudo isso aqui vai ser limpo aqui, né? Só essa frente aqui. Lá pra baixo não vai, não. Queria que ele fosse, mas ele não quer. Não, eu vou. Vai ser limpo só essa parte aqui de cima. Que é pro rapaz trabalhar. Oxe, já? Mais rápido do que ligeiro, menino. Olha pra lá dentro, foi? Me desconcentre, não. Aí, como é? Tu vai esperar secar pra queimar isso, hein? Que secar, homem? Tá tudo dentro do saco. Tá me tirando, velho. Como é que vai fazer que vocês matem? Vai lá pra baixo, Miriam. Esse é aterro. Vai lá pra baixo? É orgânico, é. Você quer que eu bota no saco, é? Eu sei. Pega o chicote pra bater. Precisa do chicote não. É uma gaia dessa aí, assim, ó. Dá pra bater, já. Tá já terminando, minha gente. Olha. Agora ele tá só empurrando lá pra baixo as folhas. E aquele pezinho ali, minha gente, é meu pezinho de pitanga, olha. Final do pezinho de pitanga. Final do nada. Final do pezinho de pitanga. Final da bexiga. Eu quero meu pezinho de pitanga, viu? Eu tô pensando em tirar aquele pé de jaca ali, minha gente, ó. Aí planear um pouquinho lá embaixo, fazer uma escadinha. Pra plantar esse pé de pitanga. E pra plantar é um pé de seriguela que eu tenho lá no quintal. Que tá na caqueira. Que a gente botou ele na caqueira só pra ele não morrer. Por enquanto. Só que Maguila tá dizendo que vai tirar meu pé dali quando for fazer a garagem. Não, ele vai ficar aí, pô. Você quer ver quando é que você vai botar ele? Um boço. Pronto, meu filho? Terminou? Não. Terminou não ainda? Vai fazer o que ainda? Vou fazer o merengue pra botar a casinha deles ali. Vai botar ali a casinha? Ali. Vai, bota. Essa casinha aqui, mas a gente deixou aqui pro joguinho. Que quisessem parar, que fica aqui na rua. Fechando. Aí, como tá chegando o inverno, a gente deixou essa bichinha aqui na frente. Tá, quando chover eles quiserem se deixar dentro. Pronto, meu filho. Pra eu encher, hein? É. Agora o pé de pitanga tá subindo, hein? É, e ele quer tirar meu pé de pitanga. Fiz nada, o pé de pitanga nada. Meu pé de pitanga não vai sair daí, não. Nossa, tem que tirar ele e planta ele pra baixo. É, eu quero tirar esse pé de jaca, vizinho. Eu quero tirar o pé de jaca pra botar ele lá embaixo. Esse pé de jaca não dá jaca mesmo. Pensei que dá, mas não dá não. Ele planta a planta aí, ele não planta aí, ó. Na abaixada. É. Não tem jeito, ele sobe, ele senta. E até a abaixada é mais melhor. É. Mais de novo. Tu vai juntar agora isso aí? A gente não disse que não ia juntar. Você animou? Foi porque viu a chuva? Não, eu vou tirar a chuva. Porque vai chover aí, ó. Já tá chuviscando já. Tá lá dentro, eu vou pegar. Vou pegar aqui. Vai pra lá dentro. Ai, não ficou bonitinho agora, não foi? Foi assim, né? Olha a diferença. Só que aqui, minha gente, ele vai fazer outro dia. Ele vai juntar isso aqui mais pra cá, vai tirar aquela... Essas tralhas aí a gente vai precisar pra poder aterrar ali. Cadê a jaca de jaca de jaca aí? Já. Olha. Onde ele tá? Vai comer, rapaz. Vai. Quer não? Quando a gente estiver fazendo aqui as coisinhas aqui, a garagem, quando a gente for mudar esse bichinho lá pra baixo. Tudo isso eu vou fazendo aqui. Vocês vão vendo aos pouquinhos, viu, minha filha? Que a gente vai fazendo as coisas assim, de pitada, viu? Que tudo de uma vez não dá não. Você deixa de suas pressas. Que pressa da moléstia é essa? Tá com fome, né? Você tá com cara que tá com fome. Pressa da moléstia. Fecha aí. E os mosquitos me morderam. Minha filha, minhas pernas tá aqui toda vermelha, minha gente. Olha pra minhas pernas como tá, olha. Toda encalombada. De tanto mosquito. Olha pra aqui, minha gente. Mosquitos que me comeu. Eita, que ele tá apanhando pra fechar o negócio. O paurinho quer subir. Tem de mato atrás. Amarrando. Tem de ser babado pra lavar essa bota, né? Pois é, tu vai babar. Amulesta. Você não viu? Sabe não, não. É igual pra pegar as coisas. Jogue ela lá no quintal. Pra poder lavar. Lá embaixo mesmo. Precisa nem subir com ela. E é assim. Você trabalha e não ajeita as suas coisas não, hein? Ó, o que é que ele deixa aqui mesmo. Pra eu levar. Coisinha do cafezinho dele, ó. Você quer que eu não deixe na água? É, meu filho, bota na água, senão vai ficar dura. Que eu não vou lavar agora. Joga uma água em cima dela. Ou senão vai encher esse baldo aí de água e deixa ela dentro. Que aí, quando a gente for lavar, ela não vai estar dura. Se não é esse barro aí, vai ficar dura, vai ficar difícil de tirar, né? É, eu tô com medo de encher isso aqui de água. Aí, quando você for lavar, a bota já tem esse deteriorado do tempo que ela vai ficar aqui dentro. Tu tá dizendo o que com isso? Tu tá dizendo que eu não vou lavar a bota logo, não, hein? Tu tá ensinuando. Tu tá ensinuando o que, hein? O óbvio. Ih, é. Eu quero saber se é você que lava os panos de chão que ficam aí. É você que lava, é? É? Você não deixa de sua língua, não. Tá bom. Eu boto já você pra lavar essa bota agora. Vai, me estresse. Eu vou lavar. Me estresse mais... Eu vou lavar. Mais menino. Que outra eu quero lavar isso hoje? Que você vai ter hoje? Isso pra cupir não, que eu vou lavar hoje. Tem uma moita de prata ali pra lavar. Hoje eu quero lavar. Isso lavado hoje. Lé, Bel? O Belga não tá nem aí pra tu Belga. Tá ali comendo, ó. Tá cagado de novo. Vai se bota no banho. Boa. Fazendo o ovo aqui pra ele. Daqui hoje, gente. Cheio de tempero, viu? Ele tá merecendo. Aqui, ó. Sua recompensa. Tá enxame. Ainda aguentava limpar até embaixo. Abaixo. Hum. Eu digo já. O meu sorriso tá em barra. Pode pegar um copo de café pra mim? Faça o negócio de jeito, velho. Você ainda quer que eu bota o café na mesa? Você não quer que eu bota na sua boca não, que nem bebezinho não. Mas menino, é assim, ó. Não pôr o mato, porque é tudo na boquinha. Porque eu não pôr o mato. Mesmo. O que é que você quer mais ainda? Colher e açúcar. Eu vou tomar, vou mexer com o dedo. Nem mexer, eu vou mexer. Tu não pode não se levantar. Não. Por que tu não se levanta? Rapaz, descira o direito. Faça o serviço direito, completo. Tá? Já falei pela metade. Você fez, não é na frente, completo não. Completo. Bala o cabelo ligou. Fenhão. Fenhão, que eu quero que arranque aquele pé de jaca ainda. Não, mas ali embaixo. E quero que faça uma escada. Quem tu quer mais? Leite? Colete, colete não, não, leite não, leite não. Colete. Tá muito exigente. Certo, velho. Amém. Tá comendo mesmo. Amém, olha que você tem que deixar a noite todinha em jejum e você tem que me deixar assim. Aí, seu jejum, bata agora. Tá comendo, aí. Vou finalizar o vídeo aqui agora, viu, minha gente? Mas a gente volta em outro vídeo, viu? Aguardem que nós estamos por aqui. Vamos lá.